Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Gente, olha, soltei aqui as caipironas, né? Para dar uma volta aqui no terreno agora Ciscaram um pouquinho, né? Estavam só presados no galinho delas Elas estão aí para dar uma volta agora Botei milho aqui Vamos comer até topar o papai e vamos Ciscaram uma banha de terra, né? Mas você pode fazer isso lá também Galinho delas é grande, mas Aqui tem mais espaço, né? Vou ficar aqui a tarde, é bom que Fique olhando se elas não vão sair Elas não tem costume de sair sempre Aí fica bom A outra Subir aqui Mostrar aqui, ó Enquanto a gente estava rebocando lá, gente Aí o Gabriel já foi cavando aqui a parte do Lá o pêndrio, o barco que sobrou, né? Já rebocou a parede completa aí, ó Falta só fazer os acabamentos aqui nas janelas, né? Dessas minhas caixinhas de energia aqui Só isso Aí já vai cavando O que for sobrando daqui vai Botando para ali Para a terra, aquela parte lá da frente E outra parte aqui atrás Eles vão utilizar aqui, né? O mané já está aqui, ó Que é isso aí, mané? Tá com medo Aquela B, a B carrega besouro Que fica parece uma Muta varjeira, né? Fica essa mesma Agora aí foi registrado Vale a pena ver de novo A gente chubou, já leu canto canto Não tem perigo de estourar Chubou ele na parede Pronto É, não tem perigo É, porque ele era assim, ó Ele era, quer ver, só pra cá, né? É A gente pensou em cavale, mas é empresário não, né? Pra parede Aí o barro quando pegou descendo Aí encaricou ele pra baixo Aí abriu o T, que já tava ressecado, né? Era O T tava ressecado ali, gente Não tinha só pra ele, né? Foi só na parte ali Onde abriu o T O cano não estourou, não O pessoal tava com medo do cano estourar Mas o cano não estourou, não Mas é isso aí Aí fazia mais medo, né? Fazia Mas a gente tem que ir Pronto Vamos deixar umas duas, né? Aí, viu? Vou deixar uma lá Não eu deixei, né? É Isso É Tá bom Qualquer coisa, quando a gente fizer o banho A gente bota o T aqui, ó Do lado aqui É Fica perto aqui Aqui, finalmente vai ser uma linha de churrasco, gente Esse lado da open aqui Se Deus quiser O Gabriel tá lá Mexendo o traço de massa já Brigando ali Fazendo animizada ainda Pra ver quem manda E a tarta tá assim Estiada Pé de abacate, gente Eu acho lindo A flor desse Tô abacateiro, né? Daqui a pouco a gente Mostra mais aí pra vocês O andamento do reboco Olha aí, pessoal Já começamos a rebocar Essa outra parede aqui de trás também, ó O que é que falta pro reboco? Mandei ali em cima Aquele cantinho de atelho O caba reboco Não foi rebocar A parte tá com mieira, né? É Com mieira não Dá 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 as empenas, né? É Na casa de pai Pra tu rebocar Tu lembra que tu colocasse Uma parte de caiba, não foi? Aí, né? Foi Foi, lá foi Se der, a gente coloca Quer dizer Se der, a gente reboca Se não, a gente coloca os caibos Eu acho que der para o papai Recochar na ripa, né? Que a gente fica parecendo, né? Verdade A gente vê aí o que vai fazer O que é melhor É Um detalhe pequeno O caba deixar um negócio aí Um negócio desse aí Quando tu parar a obra É só remexir daqui Um ano ou dois Se mexer O caba deixa pra lá, sabe? Não é Mesmo você diz Olha, vamos chumbar Uma comida de uma casa Se você não chumbar logo na obra ali Chumbou mais nunca Ela chumbou mais nunca Passa 10, 12 anos Os espigão lá na outra casa minha Nós chumbaram até hoje Onde eu morava Não sei se chumbaram hoje Mas quando eu morava lá Não chumbou não Era só encostado, sabe? A pessoa se empolga, né? Tá bom, tá bom, tá bom Era pra terminar, né? O negócio aí Só fizeram cortar e colar as teias É Mas por isso ficou Mas é assim Daqui a pouco a gente mostrou Essa parede Fechadinha, se Deus quiser Olha, já dá cabrinho de uma parte Deixou ali o canto da caixinha De tomada Vou deixar uma lá e outra aqui Só não bota lá na caixinha Pra dar cabrinho Que eu não esqueci de trazer As caixas nessa? Foi, homem Fui na rainha Comprei a instalação aí E esqueci de De comprar as caixas Mas amanhã você traz A gente acha Aquilo aí tá meio verde, né? Tá O rosto já tá na linha Já trago Tá pegando o final Rebocadinho, tá, moleque? Tá De verdade Gabriel já vai ali também Bem aqui na frente já Daqui a pouco nós só junta e Joga pra lá, né Gabriel? É Vai sair um bocado de calçado A gente vai calçar de barro, eu acho, né? Vem? A gente vai calçar de barro Não, eu acho Mas aí a gente coloca Daquilo lá assim Tá mais solto já Esse outro lado assim Não tem? Soltinho A gente coloca só Esses cacos da rentilha Bota pra ali E qual é que eu botaria também Ai gente Fechando a parede já, né, moleque? Tô fechando já Graças a Deus Deu tempo pra fazer Hoje o rebuco todinho, né? Foi Finalizamos Amanhã a gente vai os esteios E Feito essas caixinhas, né? É Ficam com a outra Totalmente finalizada agora Daqui a pouco é que eu mostro O resultado do rebuco, né? Essas galinhas ainda Estão brigando ainda? Já correu Querem apanhar, sabe? Um pouco, né? Ó gente O tanto de aterro Que saiu daqui do Do alpendro, ó Já vou utilizar daqui na frente Faltam só aquela parte ali Tem um tijol ali Que ainda dá pra aproveitar também Temos duas fiscais aqui, ó E aí tem uma vez Que barriga tá hoje, viu? Tô vendo a mãe Tá hoje Tá maior do que todos os dias Não tá novo Tá, tá Puxa Meu Deus Cadê? Deixa eu ver se ele mexe de novo Cadê o rapaz do papai? Cadê-lo? Quis nenhum Mexi isso também Tá com Como é que se fala? Com vergonha Ó gente E aqui, mano, já finalizou Só falta um cantinho ali Tá, mas não secou direito, mas Finalizado já Só nesse canto, moleque Cai um pouco de cimento Cimento sego mesmo Ajuda? Ajuda Pega lá, Gabriel Só um pozinho Pra ele jogar ali Mas tá ficando ruim já aqui no escuro E o alpino tá ficando ruim, gente, ó Piso aqui como tá ficando Bem baixinho já Niu certo, né, moleque? Tá Só planilhar aqui, espalhar, tirar o que ficou Sério, vai ter que Passar um pano molhado Depois, mano, é disso Isso não queimar, né? Porque já queimou Às vezes o verniz Aí se queimar Depois, daqui uns tempos Pintar de novo Porque foi muito tempo, amor Chuva e sol, né? Aí daqui uns tempos A pessoa pega Quando o João Guilherme Vem maior Pega e pinta de novo Pra um clarecheio de tinta, né? Ou então depois pra pintar Você passa um dia, dois Na cada e volta Né? Sei ele Rapazão Quase pronto Quer dizer, pronto já tá Quase Quase No caso, gente Hoje é dia 10 Então o máximo Que ele vai passar aí Mais guardadinho É 16 dias Se ele esperar até Que é o que a gente acha difícil Mas se for pra esperar Só tem 16 dias aí Guardadinho o forno Seu tempo aí dentro tá curto Não, Lourdes? Tá O que é isso aí, Lourdes? O que é isso aí? Caçando pedra Eu tô vendo aqui embaixo Mas aqui ainda tá baixo Nem se fosse lá E ficou baixinho Os lábis estão fazendo uma festa ali Final de tarde Tá frio o tempo aqui, Anil Você vai ficar por aqui Não Tem um comentário aí Amorre ela aí Deixa ela ir embora Aí eu vou, a gente Morar com a gente, né, Lourdes? Não Ela não quer vir, não Tá imaginando a falta Tá acostumada com a mulher Quer dizer, a gente, né, amor? É A gente tá acostumada com ela Já sabe que era pra vir Vai ficar por aqui mesmo Vai ficar por aqui Parece que tem vontade de vir Mas tem hora que o dia desiste, né, Lourdes? Mas vamos ver daqui pra lá Quem sabe Quem sabe Quem sabe o futuro, né? Verdade Daqui a pouco a gente volta, gente Eita, meu Deus Atropelou o coitado Olha, a gente Lourdes dando comida Os pintinhos chegaram agora Cadê, Lourdes? O melhor do que tá deixando Chega pra comer Esse pintinho aí Tá quebradinho, não foi? Tipo um xerém No meio, não foi? Foi É bom que os pequenos Comem também Eita Aprendi jubileu Aí ficou esse O outro agora O outro batendo nele Ó, gente Espalhamos aqui Faltando só esse pedaço Aqui embaixo Ou amanhã Ou depois a gente termina Isso daí Se Deus quiser Continuando aqui Mostrar que finalizou Todinha até lá, né? Parte do rebuco Aqui do alpendre Foi finalizada Antes de solta Só essas Calventuzinhas aqui, né? Dos capiaços Que o Mané falou Das duas janelas E dos dois vasculhantes Dos banheiros aqui Só isso Terminando isso Finaliza aqui Essa parte Né? Ó, gente Vou mostrar pra vocês ontem Duas galinhas Ficou E uma Deixou Minha espia Lagou até o choco Que eu vou guardar esses ovos Chocar a outra daqui pra lá Eu coloco pra chocar, né? Mais duas, ó Essa branquinha E a de raça Tá ali chocando Ficou aí A parede até em cima Revocada Finalzinho de tarde já Foram embora Como eu disse E amanhã Mais um dia de obra, né? Se Deus quiser Ó A gente tem noção agora Como ficou bacana, gente Bom demais, viu? E de vela Não assim Que fica tudo planinha Que fica bom Quando eu puxo o piso Fica uma maravilha Aí que vai dar pra vocês Ter noção O tamanho Então, gente É isso daí, né? Isso aí, gente Mais um vídeo Esperamos que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele joinha O que é isso aí, Ludinha? Mosquito? Mosquito Agora eu não estou assistindo não, espia? Minhas pernas estão vermelhas Já Está assistindo não? Estão pegando eu Só nos pés, né? Mas eu estou assistindo não Não sei se é a poeira Pois é, gente Fiquem todos com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau, gente